É nisso que dá, que por sinal o Palmeiras não é que jogou mal só esse jogo, o Palmeiras em 7 jogos fez 3 gols, o Palmeiras que ganhou Libertadores, o Palmeiras que ganhou Paulista, Supercopa, que antes era Paulistinha né, Supercopa ninguém jamais falou absolutamente nada, eu fui campeão da Supercopa no Corinthians, fiz o gol do título, o Corinthians vem e fala que tem esse título. Nem abre a boca, e muito menos aqui também, fala nada quando tem jogo. Aí o Seu Abel Ferreira deixou de colocar um substituto pro Dudu, desde quando ele machucou, e nós aqui falando, eu, Souza, o Veloso que não tá aqui hoje, eu não sei se o Fernandinho é a favor do Ender que é de outro jogador ou o Canhão, sempre falando tudo isso, mas ele dando um pau em jornalista, faltando com educação com o Paulo Caxinha, ah esse aqui é o dono do mundo, Pedro Caxinha, desculpa, Pedro e Paulo os dois estão pertinho de Jesus, só mudou umas letras aí, é quase igual, Pedro e Paulo tá tudo certo, mudou muita coisa não, né, deve ser primo, João, feito lá, veio de Noé, veio de Noé, veio de Noé. Não, é o seguinte, não precisa me corrigir na hora que eu errar não, Cascal, deixa eu falar as merda que eu falo, que aí é pior ainda, tá bom? Aí os negros já acham que eu sou mais burro e continuam sendo burro mesmo, porque é os burros que fazem as coisas pros outros, é os burros que mais trabalham, é os burros que sempre tá junto, é os burros que puxam carroça. Carroça, cavalo, mangaraga não puxa carroça, cavalo, mangaraga fica só na boa, só tranquilo, o burro não, o burro leva tijolo, leva cimento, é o burro que faz, é o burro que faz isso, esquenta cabeça não, voltando pro Abel Ferreira, não ganha jogo, o time joga mal, Rafael Veiga mal há muito tempo, substituiu mal, escalou mal, é o maior responsável por isso. Aí, vem a Leila, a presidenta, que acha que o futebol paulista só tem o Palmeiras, e ultimamente é mesmo, o Palmeiras tem que ser aplaudido, por tudo que fez o Paulo Nobre, por tudo que fez o Paulo Nobre, porque se não fosse o Paulo Nobre, não estaria nessa situação. Gariote, bem pra caramba, mas a Leila disse que o seguinte, eu banco a torcida. Mas peraí, quem banca a torcida, mas não é patrocinador, porque tem que ver o que que é. Quando eu falo, eu banco a torcida, então você dava dinheiro pra torcida, e aí não deu mais, aí os conselheiros ficaram braços. Tudo isso tá junto, tudo isso reflete dentro do campo, tudo isso. E aí, o senhor Abel Ferreira, não escala ele aqui, nem lá e nem cá. Não escala ele pra jogar em lugar nenhum, vai jogar com o Red Bull Bragantino, que é vice colocado brasileiro. O que que acontece, moleque? Recebeu um passe do Joe Joe, ele tocou duas vezes a bola. Pá, no meio. Duas vezes, pum, de bom, goleiro, caixa. Ele entrou no jogo ontem. Se esse moleque estivesse no jogo com o Luiz Henrique, é outro menino, não é? Luiz Henrique, se não estiver errado. Guilherme. Luiz Guilherme. Aí o Luiz Guilherme, pô, precisa de brincadeira. Será que ele não viu isso? Ah, mas se fosse Luxemburgo, o que que aconteceu? Cana, perde emprego. Mano Menezes, Cana, perde emprego. Renato Gaúcho, no Flamengo, perde emprego. O que que aconteceu com o Rogério Senna? Perde emprego. Aí vem os caras aqui, ganham 20 milhões de multa. 20 milhões de multa, de rescisão. 20 milhões. Aí nós aqui achamos que é legal o cara maltratar jornalista, maltratar repórter. Pô, pera um pouquinho. Você tá numa decisão pra ir pra final da Libertadores. Pô, o que que os jogadores têm mais respeito pelo Abel Ferreira? É a postura dele como treinador. O cara vai embora na hora do espelho. Eu nunca vi isso. O é... Ele não é treinador do Paloc e do Brata. Palmeiras, Palmeiras. Aí é outra coisa. Palmeiras. Ele tá treinando o Palmeiras. O problema todo, sabe o que que... Mas vem cá, só deixa eu te perguntar isso. Você gosta disso? Que você é assim também. Ah, fala o que você quer pra mim, você vai escutar. O Abel, ele não amarela. Eu gosto disso. Eu também acho. Eu conheço. Eu sei desse time. E aí ele ainda bota... Aí ele critica a imprensa esportiva brasileira. E aí, meu irmão, se criticam ele, ele tem o direito de criticar também. Eu acho, claro. Eu sou desse jogo. Eu não tenho nenhum problema com isso, não. Toma lá da casa. Eu não sei se mimico, o negócio de imprensa. É. Eu não posso nada. Ah, ele tá ofendendo a gente. Eu conto uma vez, uma história, que eu fiz um... Eu tava fazendo um jogo com o Corinthians de Portuguesa, um calor de 50 graus, e a Portuguesa resolveu jogar de preto. Baita calor horroroso, o time da Portuguesa quase morreu. E eu tirei um baita sarro durante o jogo. Ele falou, pô, os caras jogaram de preto e tal, né, e tal. No dia seguinte, a Portuguesa meteu no... Não lembro se foi no site e tal. Deu metendo a porrada em mim. Os caras, pô, você vai... Eu falei, é óbvio. Eu sacaneio os caras. Eles me devolveram dando porrada. Tá tudo certo. É zero a zero. Não tem problema nenhum. O problema todo é que o Abel Ferreira virou uma seita. Foi endeusado como se o Palmeiras fosse um nada e ele fosse o tudo. Como se ele tivesse inventado o Palmeiras, como se ele tivesse feito o hino do Palmeiras, como se o Palmeiras não tivesse nada antes dele. E eu nunca concordei com isso. Eu acho que ele faz o que faz porque ele tá no Palmeiras. Tá, mas o Palmeiras antes dele tinha uma Libertadores, com ele tem três. Sim, mas antes dele o Palmeiras foi dirigido por um monte de gente incompetente e depois dele já tinha a era do... Paulo Nobre. Paulo Nobre, da Leila, da sequência. Quer dizer, o Palmeiras poucas vezes, a não ser na era Parmalat, quando ganhou a Libertadores, foi tão bem administrado como é hoje. Então é outro tipo de Palmeiras. É outra situação. Além do que, o Palmeiras mesmo sem tanta administração sempre chegou. Ele sempre teve tradição de chegar em Libertadores. É o time brasileiro que mais vezes chegou nessa fase de semifinal. Então ele tava dirigindo o Palmeiras. Não é que ele levou o, sei lá, o Ibis pra Libertadores. Não é assim. E aliás, eu sempre falo isso. Eu vou ter uma opinião definitiva sobre o Abel na hora que ele pegar um time normal. O Palmeiras não é normal. O Palmeiras hoje no Brasil é muito grande. Ele e o Flamengo são diferentes. Hoje é difícil não ganhar com esses times. Você tem que caprichar muito pra não ganhar com esses times. Porque foi o que fez o Paulo Souza, foi o que fez o Vitor Pereira. Esses caras, eles têm que receber prêmio de incompetência. Porque não é fácil você não ganhar com esses times. E o Abel é a mesma coisa. Você pega um Palmeiras e aí conseguiu uma outra coisa e conseguiu. Mas o Palmeiras, quando esteve tão bem administrado? Compare o Palmeiras com as outras administrações. Compare o Palmeiras, os adversários que o Palmeiras esteve lá atrás, com administrações inferiores. E o nível dos adversários te pegava. Então hoje aqui na América do Sul, o Fluminense é uma zebra. O Fluminense é uma zebra. Ele tem um treinador. Esse sim, fazendo diferença. Sem ter estrutura do Palmeiras, sem ter estrutura do Flamengo, o cara chega. E esse faz diferença. Agora, com o Palmeiras é diferente. Você tem que chegar. Porque você está muito preparado para chegar. Quando o Abel ganha, vira seita. E quando perde, joga tudo em cima dele. Ele não tem culpa de tudo. Claro que não. Lógico que não. Ele, da mesma forma que ele não é o grande responsável pelos títulos do Palmeiras. Ao contrário do que todo mundo disse. Ganhou por causa disso. Eu não acho. Não concordo. Acho que levaram o cara muito acima. E a partir daí o cara se acha o máximo mesmo. Quando você começa a ser acima do bem e do mal, o cara começa a se achar acima do bem e do mal. Ele esquece que ele era do Paok e do Braga. E ele se acha acima do bem e do mal. Então agora... Mas não é que ele se acha acima do bem e do mal. É isso que eu te acordo. Ele se garante, Flávio. Como a gente aqui, a gente reage. A gente é acima do bem e do mal. Não. Eu acho que ele se garante. Mas a própria... Ah, me ataca. Eu vou dar porrada aí também. Eu gosto disso. Mas a própria imprensa levou o Abel a se achar acima do bem e do mal. Eu acho que é isso. Quando coloca o Palmeiras, ganhou por causa dele. Quando parece que ele é maior que o Palmeiras. Quando parece que ele foi o fundador do Palmeiras. Quando parece que o Palmeiras não ganhou nada. Quando parece que ele fez o... Flávio, mas não é maior que o Palmeiras. Mas vamos lá. O Abel, não sei se o Bruno e o Piper não concordam também. É que nem o Jorge Jesus foi pro Flamengo. O Jorge Jesus é maior que o Flamengo? Não. Só que o cara ganhou tudo no Flamengo. O cara mudou de...